Cada um leva uma câmera logo de cara pra gente caçar o osso, é... Câmera fotográfica? Isso, todo mundo. Depois a gente leva os itens pra caçar o... Tá levando termômetro? Pra enxergar a fantasma. Eu tô, tô levando termômetro. Ah, eu gosto desse mapa aqui. Onde que acende a luz aqui mesmo? Aqui. Ih, já começou bem, hein? Alarme do carro tocando. A chave tá aqui atrás da porta. Não é esse quarto, esse banheiro aqui. Não é o quarto da criança. Lembrem-se de não ficar deixando todo o que é a luz acesa. Estritamente o necessário. Não tá aqui nesse quarto. O que é isso aqui? Ah, a batata do Roger. Tinha uma foto dela aí. Tô descendo pro porão. Tô descendo pro porão. Achei um pentagrama no porão. Pentagrama no porão. Copiaram? Copiaram? Não é no porão. O porão tá quente. Tô atrás da porta. Ah, não, tá aqui, né? Não é na cozinha É na garagem Não faz sentido 5 É, é na garagem, é aqui mesmo Peguei 4 gauss 0.4 Beleza A gente vai precisar do UV aqui Opa Boa batata Pronto Vamos levar isso aqui Um Caraca, a batata tá andando, ah não mano Ô Roger, fica jogando a batata no chão em algum lugar e escuta o som dela E aí, temperatura negativa Eu tentei, eu não escutei não, ela faz o que? Temperatura negativa? Valeu diretor Com uma gemida Estou perdido no escuro Ah, aqui Todo mundo copiou, o diretor falou que deu temperatura negativa Temperatura negativa Temperatura negativa, eu vi ele Já vou marcar a temperatura negativa Já vou marcar a temperatura negativa Beleza Beleza Vou pegar o restante Tá vindo uma vela aí Junto com a batata Pegar aqui Vou pegar É isso aqui... Ah, o termômetro. Muito bem. Agora isso aqui. Qual o nome da... Nossa, galera. Vocês são... Umas comédias. Qual o nome mesmo do... Qual o nome do... Fantasma? Jack Lee. Todo mundo ou tem que estar sozinho? Sozinho. Sozinho? Rod, com licença. Saiu, Rod? Saí. Beleza. Jack Lee. Oh, meu Deus. Jack Lee. Oh, caramba. Vamos, saiu já? Vai tomar o confinamento. É Jack. Ah, Jack. Ah, tá. Tá chamando o Jack Lee. Você vai apanhar e já vai. Jack Lee, sua idade. Eu tô sem câmera, peraí, deixa eu só pegar uma câmera aqui rapidinho. Porque se aparecer eu posso tirar foto. Aí. Beleza. Eita porra. Não, mas teve sensor de movimento. Não, mas acho que fui eu. É... Ah, pega ali. Jack Lee. Hã? Não sei se pega a gente, por falar a verdade. Jack Lee, qual a sua local? Sua localidade? Jack Lee, qual a sua idade? Jack Lee, apareça. Jack Lee, apareça. Deixa eu apagar a luz daqui. Deixa eu apagar essa luz. Pronto. Jack Lee, qual a sua localidade? Jack Lee, qual a sua idade? Jack Lee, qual a sua idade? Apareça. Tem orbe. Tem orbe? Na janela do carro. Opa. Olha lá, olha lá. Olha lá, subindo ali, ó. Apareça. Olha lá, subindo ali. Estão vendo? Estão vendo? Estão vendo? Vocês estão vendo? Dê-nos um sinal. Estão vendo? Vocês estão vendo? Eu estou. Ae. Olha, eu vi aqui. Apareça. Eu vi. Eu vi na câmera. Eu vi na câmera. Passa no... No Dots? Sim. Opa, teve Dots, Johnny. Teve Dots. Tá, deixa eu notar aqui. Eu vi na câmera. Tipo, ele estava invisível. Tem orbe. E, 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 Johnny. E, Johnny. Ele vai matar? Não, acho que não. Não, apareceu. Olha, tipo, se tiver Dory e Orbe, é o Yuri. Tirou foto dele, Johnny? Eu não sei onde ele está, estou batendo foto mesmo aqui. Não, tirou, tirou. Já era, tirou. Já? Já, tirou. Pode sair. Se teve Orbe e... Teve tudo já. E projetou Dots, aí o Yuri. Isso. É só sair, só o Johnny sair. Caramba, vocês três aí no carro, no caminhão, mas vocês são uns putinhos aí. Que isso aí é, Dots? Fizemos sua vontade de você ficar sozinho aí. Dots é aquelas coisinhas verdes no chão, Caio. Nossa, eu gelei vocês todos. Caramba. Sai daí, John, sai daí. Marca aí, Johnny, marca aí. Teve o quê? Se o fantasma é em Dots? Ah, o Yuri, né? O resto não... Bende-se. Se o fantasma aparecer invisível na câmera ali pelo Dots, vale? Como assim? Ele aparece correndo. Não, ele aparece correndo. Ele aparece a silhueta dele. Ele aparece correndo, só que invisível. Não aparece... Isso, não aparece a forma dele. Ah, tá. Então tá bom. Exatamente isso. Tem uma câmera que... Pera aí. Tem uma câmera que é melhor. Pera aí, cadê? É essa. Essa aí tá na frente dos dois Dots. Será aparecendo em qualquer um dos dois? E vai aparecer nessa câmera aí. Ah lá, apareceu. É. É isso aí. E o Orbe tava onde? Cara, pisquei o Orbe aqui e deu uma leve cochilada. Aí apareceu. Não tô vendo o Orbe, cara. Não, não achei aí, velho. Onde está o Orbe? Eu vi que deu uma pescada aqui. Na outra câmera, Johnny. Nessa? Isso, agora tira esse efeito aí. Não tô vendo, não, cara. Opa, ele passou ali. Não, calma aí. Eu também não tô vendo agora. É que tô uma cabeça. Quem é a menina? É. Ele desapareceu. Eu posso confirmar. Isso, eu tava nós três olhando aqui. Mas é com a imagem assim? É porque, na verdade... Isso, com a imagem assim. Então uma das duas imagens ele aparece. Na verdade, tava mais escuro. Tava tudo escuro. E a gente tava utilizando a zona oscura. Peraí. Saiu da janela do carro e foi voandinho. Tem que ter certeza, hein? Ah, nós três vimos, Johnny. São seis oio. Tá bom. Vou confiar em vocês. Então não tem mais nada a fazer. Acabou tudo. O osso e o item místico. Ah, o osso. Vocês querem procurar o osso? Não, não, não. Ah, eu achava da hora, mano. Ah, procurem lá. Tá todo mundo na salidade alta. Então vamos lá. Eu já fiz tudo lá mesmo, já. Só falta agora achar o osso mesmo. Acho que o maligno já foi achado, que é o... O maligno é o pentagrama, né? Quer ligar lá o pentagrama? Não, não, não. Liga não. Pra quem? Imagina a caçada. Ah, é? O místico é esse? É. É tipo... Ou é pentagrama, ou é tarô, ou essas paradas. Só falta o osso mesmo, então. É, eu não tô vendo o orbe, não. Mas vocês viram, então tá de boa. Ah, também não tá vendo o orbe, não. É, cara, eu não tenho certeza se eu ouvi também. É, eu realmente... O orbe, ele costuma... Tô zoando, mas eu vi, cara. Eu tô falando isso porque o Lucas voltou atrás. Ah, tô vendo o orbe. Agora eu vi. Olha lá o orbe, lá. Caspi, achei, achei, achei. Olha o orbe, ele... Então, pronto, o Kazumi achou. Posso ter uma bolinha branca que tava voando? É, deixa eu colocar a poeirinha ali. O... O... No caso... Por isso que é importante colocar a câmera bem posicionada, ocupando o ambiente inteiro. Mas aí, no caso, essa poeirinha é o fantasma? É o fantasma. É o fantasma. Aí você vem aqui e marca isso aqui, ó. Orbe e fantasma. Aí o dots... O dots é quando você tá olhando aqui e aparece um fantasma correndo por cima daquele negócio verde que fica no chão. Ele passa aí de novo. Aí se passar correndo, deu... Deu dots. Tem alguém se divertindo tanto com essa batata. Deixa eu ver. Ela até apodreceu, ó. Temperatura baixa é quando sai fumacinha da boca dos jogadores ou quando o termômetro dá abaixo de zero graus. Falta mais alguma coisa pra nós? Não falta nada. Então, fechamos com chave de ouro. Agora é o momento de pegar umas armas, sei lá, bala de prata e uns tiros, tá ligado? É, bala de prata, uns crucifixos, sei lá, e lá, e... Tipo, arra e bomba, e... Mas aí, esse aqui é um jogo de ação, esse aqui é um jogo de investigação. Investiga a ação. Investiga a ação. Não é ação. Pessoal, valeu, hein? Valeu todo mundo. Valeu, gente. Infelizmente eu queria continuar jogando, mas a Priscila me levanta muito cedo. E se eu durmo muito tarde, ferra todo o meu esquema. Boa noite pra vocês, então, mano. Boa noite. Amanhã não joga mais aí, porque eu tô de férias, tá ligado? E eu tô com o pé quebrado, eu tô de boa. Férias, férias amanhã lá.